O que é o José Carlos Burtolin? Eu quero agradecer a todos, as pessoas que assistem pela TVR Sul, com satisfação que a gente está aqui novamente, Beto. Às vezes a gente não pode vir e, às vezes, quando dá certo, a gente está aqui para fazer uma explanação, mostrar os trabalhos que estão sendo feitos para a população, para saber da vida do vereador e do trabalho em si dos vereadores de Morro da Fumaça, inclusive eu, junto. Calita, fechando mais um ano, o que foi possível realizar durante esse ano de 2019? O que está sendo possível? Isso. Tu sabe que o vereador não pode fazer projetos que geram custo, Beto. É ilegal. Então, o vereador faz a sua indicação dos bairros, pedido dos moradores. Alguns projetos que a gente consegue fazer, igual está tramitando na Câmara de Vereador, a Praça Tony Carlos de Pelegrim, que é do lado do ginásio, ali do lado do ginásio, do Parque Centenário ali. A gente fez um projeto, está tramitando na casa, com alegria, a gente fica feliz de proporcionar. O Tony foi um grande amigo nosso, Beto. Fez um grande trabalho, grande IMDBista, sempre lutou pelo município, sempre fez a sua história, sempre atendendo as pessoas com carinho, aquele jeitinho dele. Então, está lá tramitando, claro que depois vai para a sanção do prefeito, depende dele, mas a gente como vereador, a gente está fazendo um projeto em nome do Tony. Então, a gente fica feliz que a gente fez esse tipo de projeto. A gente tem outro projeto também, está tramitando também agora a Semana do Autismo, que realmente para fazer um trabalho semanal, a Semana do Autismo, que esse problema está se aumentando cada vez mais. Então, que faça um trabalho de, como é que se diz, de ver como é que funciona, ensinar como é que se trabalha, né, Beto? Eu acho que é importante engajar a Secretaria de Saúde. Eu acho que é importante esse projeto também, mais uma vez, friso, que depende da sanção do prefeito também, mas eu tenho certeza que o prefeito vai olhar com carinho, tanto aquela do Tony, como essa aí, a Semana do Autismo. E eu também, né, tenho mais um projeto ali tramitando na casa. Eu acho que vai para a última votação agora. A questão, né, fazer uma, trabalhar a política pública e a questão da imodialis, né, o transporte das pessoas que fazem imodialis. Então, né, sempre todo o apoio de todos os vereadores. Eu acho que quando esse projeto aí também, Beto, da questão do transporte ali, a gente sabe que a prefeitura leva, mas leva, por exemplo, vai para Criciúma às 5 horas da manhã, depois volta e leva outras pessoas de outros locais e as pessoas ficam ali esperando. Então, na verdade, a gente está propondo, né, Beto? Porque a gente sabe, eu passei na família também, né, tenho irmão que faleceu, problema de reinal, e a gente sabe quanto é triste. Vai lá às 5 horas da manhã, às vezes tem que esperar. Eu não culpo, né, o rapaz do transporte, porque às vezes, naquele momento, não tem, né, Beto, de ir lá fazer um carro especial para ir lá buscar, trazer, mas é muito triste, muito doído, né, Beto? As pessoas ficam lá, às vezes, duas, três horas, sabe que a imodialis deixa fraco, né, cada vez que faz. E pensando nessas pessoas, eu fiz esse projeto de lei. Então, espero, né, que também o prefeito sancione e coloque um carro, não é que é especial, né, Beto? Porque essas pessoas precisam de uma atenção especial. Vai lá buscar, quando termina às 9 horas, vai lá, o carro pega, traz embora, né, Beto? Essas pessoas de imodialis, portador de câncer. Quando faz com a imodialis também, tentar envolver essas duas classes que precisam. Claro que a gente sabe que saúde, todo mundo precisa, né, Beto? Quando não tem condições de levar, as pessoas mais carentes. Mas eu tenho certeza que dá para fazer um trabalho, né, Beto? Para que realmente atenda às necessidades dessas pessoas. Então, existem esses três projetos ali em caminho, né, Beto? Tenho certeza que o prefeito vai olhar com carinho e vai sancionar essa lei. É, só lembrando a você, para quem convive com pessoas ou conhece pessoas que têm problema de câncer, que fazem imodialis, é uma tristeza, gente. Tem que ter, de fato, um conceito de projeto, um ótimo projeto, Calito. Eu acho que tem que ser isso mesmo, porque essas pessoas merecem mais agilidade. Não dá para levar, por exemplo, a pessoa que vai fazer imodialis, que as pessoas já vão, já saem de casa debilitadas, vão voltar debilitadas ainda devido ao tipo de ação que é feito dentro dessas salas. A imunidade, né, Beto? Em relação à imunidade. Então, essas pessoas, elas precisam mais agilidade por parte da Secretaria da Saúde, do Poder Público. Não dá para ser, por exemplo, igual como me levar. Ah, eu, Beto Madeira, gozo de boa saúde, vou lá e eu posso esperar. Eu posso esperar. Mas uma pessoa dessa não pode. Quem está com câncer não pode. Quem tem que fazer imodialis não pode. Tem que ir lá, esperar e trazer no horário certo, porque senão é muita judiação. E eu já acompanhei muita gente. Judeia demais. Para nós, que temos boa saúde, já é dificultoso, imagina. Para essas pessoas que têm essas dificuldades, né? Então, gostei do projeto. É, Beto, a gente sabe que o Poder Público transporta, a gente sabe disso, mas precisa uma atenção mais aprofundada, né, Beto? Porque... O projeto pede mais atenção para esses casos. Esses casos, a gente sabe que o menino que trabalha ali faz um grande trabalho. Não é fácil, né, Beto? Quando você tem que dividir um pouco aqui, um pouco ali, não é fácil. Mas teria que ter, realmente, a gente não pode lá determinar, porque senão fica uma coisa inconstitucional, né, Beto? Então, a gente fez através de política pública, né? Para que realmente seja atendido. Porque lá, inclusive, a gente, nós, vereadores, a gente aprovou mais um cargo ali de motorista. Então, tenho certeza que carro tem. Então, a gente, eu acho que o prefeito vai sancionar e vai trabalhar com carinho também essas pessoas, né, Beto? Muito bem. Olha, aqui, hoje o nosso convidado é o José Carlos Bortolim, o Calita, do MDB de Morro da Fumaça. É o nosso entrevistado hoje. Mas eu quero aí dar um... fazer um convite para você especial. Isso mesmo, Natal iluminado, o ser movô. Agora sim, ficou bom, né? Pois é, pois é. Olha, convite para você e toda a sua família. A Semofu irá acender as luzes natalinas nesta sexta-feira, a partir das 19h, 19h30. Às 19h30, isso mesmo. Vão se acender as luzes e, logo em seguida, vai ter a chegada do Papai Noel e, depois, o coral da Associação Coral de Isara estarão se apresentando na sede central da Semofu, na Rua Pauluna e no Bife, próximo ao Ginásio de Esporte. Também, nesse evento, vai ter balas, pipocas, enfim, uma variedade de... 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 de golozema, lá, podendo dizer. Isso mesmo, para você. Leve sua família, leva sua criança. Vai ser uma grande festa, a Semofu, com mais uma ação sensacional. Aliás, a Semofu vem nos surpreendendo durante todo o ano de 2019, com grandes ações. Parabéns aí a toda a diretoria da Semofu. E nós estaremos, claro, presente nessa grande festa, nesse dia 22, portanto, amanhã, sexta-feira, às 7h30 da noite, na sede da Semofu. Todo mundo lá para prestigiar as luzes natalinas e, depois, toda a festividade, toda a programação festiva que vai acontecer. Bom, né, Caleta? Show de bola, né? Show de bola. A gente, né, para a mesa, né, todos os funcionários, e ao presidente Ricardo, e a todos os presidentes que passaram, desde a época do Sr. Jorge Silva. Por isso que eu gosto sempre de relembrar, Beto, as pessoas que passaram, deram a sua contribuição. Desde a época do Jorge Silva, o Paulino Bife, o Tinto, o Cláudio. Eu acho que as pessoas têm que ser valorizadas, né, Beto? Não é que saia do poder público, saia das coisas, porque também fizeram a sua parte. Então, a gente fica feliz, a cooperativa está ali, desenvolve um grande trabalho aí, plantão 24 horas. Eu acho que é importante, sempre atendendo as pessoas, né, Beto? Então, sempre foi assim. Então, parabéns a todos que passaram, realmente, por esta Companhia de Elitificação Rural de Morro da Fumaça. Caleta, quero também te fazer um convite muito interessante. Amanhã, sexta-feira também, dia 22, a partir das 8h30 da manhã, a reinauguração da loja Garten, aqui em Morro da Fumaça. São diversos celulares e seus acessórios com preços promocionais nesse dia de reinauguração. Fica ao lado da Caixa Econômica Federal e vai ter um choppinho geladinho lá. Isso, tamo lá, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá. Não precisa comprar. Vai lá para ver os produtos e aproveita e toma um choppinho. Vai ter uma música ambiente bem bacana e você vai poder, quem sabe, ali fazer bons negócios, tá certo? Ah, mas você não tem o seu cartão de crédito, aproveita e vai lá, já faz o cartão de crédito, leva os seus documentos, já faz lá na loja o seu cartão de crédito. Ah, pois é, tem tudo isso, tudo isso. Loja Garten, aqui em Morro da Fumaça, ao lado da caixa, ao lado da lotérica. Reinauguração amanhã, a partir das 8h30 da manhã até as 7h30 da noite. Isso mesmo. E depois, às 7h30 da noite, todo mundo para a Semofu na grande festa de iluminação, aí. Grande festa natalina. Isso mesmo, na Semofu. Calita. Vamos lá, então, cumprimentar o pessoal antes de conversar com Calita. Salete, muito obrigado, bom dia. Pito. Pito. Ah, grande Pito. Pito, rapaz, é. Pito é Macari também, né? Conheci como Pito Saquete, mas Pito também é Macari. Histórias boas aí, que daqui a pouco a gente vai contar. Grande abraço, Pito. Quem? David Serafim. David Serafim. David Serafim, muito obrigado pela companhia. Marlene Niero Sorato. Marlene Niero Sorato, muito obrigado. Pedro Manuel Santana. Pedro Manuel Santana, que bom tê-lo conosco. Jorge Aguguel. Jorge Aguguel. Jorge Aguguel, um grande abraço. Obrigado. Jorge Aguguel. Ô, Jorge, muito obrigado, um abraço. Fabiana Alves. Fabiana Alves, muito obrigado a todos vocês pela sintonia aqui na TVSul. Compartilhe aí o nosso canal com seus amigos, porque os seus amigos são muito importantes para todos nós. O nosso convidado de hoje é o Calita, do MDB de Morro da Fumaça, para falar um pouquinho sobre os trabalhos do ano 2019, que está se findando. Daqui a pouquinho entra o período de férias. Calita, a cidade de Morro da Fumaça, a Câmara de Vereadores, ela, pela primeira vez, eu lembro que no passado foi uma brigaçada danada no governo, quando o Nado era prefeito, para aprovar um milhão de reais e depois mais 800 mil. E agora a Câmara de Vereadores, sem muita conversa, aprovou 12 milhões. 10 milhões, Beto. 10 milhões e depois teve mais 12 milhões, foi aprovado também? Ou era só 10 milhões? Não, 10 milhões. 10 milhões. Foi aprovado 10 milhões de reais. Pois bem, 10 milhões de reais, nunca se viu tanto dinheiro sendo aprovado para a Prefeitura de Morro da Fumaça. Talvez seja um dos orçamentos mais altos aqui da região sul para as prefeituras desse porte. Pequeno, né? De pequeno porte. Então, para que foi aprovado esse dinheiro, Valido? Beto, na verdade, nós, 5 milhões, foi para a rodovia Tranquilo e Sartor, que a gente sabe que era uma obra também esperada para aquela população que vivia a questão da poeira, do pantano, da coisa, e da própria transporte, essas coisas. A gente sabia que era importante, Beto. A gente sabe que hoje está lá a metade da obra já construída, o pessoal está fazendo agora as calçadas, alguns trechos que precisa... Está ficando bonito. Não, está ficando bonito. Eu acho que é importante também, né, Beto? E 5 milhões para fazer as ruas, né? Onde tem aí também tem uma parceria com a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque depende da Câmara para aprovar ou não aprovar, né, Beto? Mas como nós não fizemos a questão da oposição, sabendo que era importante, né, Beto? Sabendo que era importante, a gente sabia disso. Também a gente sabe da responsabilidade, né, Beto? A gente amanhã depois, se der alguma coisa, está faltando dinheiro também, a gente vai ter uma parte de culpa também, né, Beto? A gente sabe disso. Mas precisava, naquele momento, claro que a gente sabe que 10 milhões de todos os prefeitos que passaram, nunca ninguém pegou, né, Beto? A gente sabe disso, né? E nós estamos ali também, avalizemos, mas... O prefeito municipal e os vereadores foram corajosos, né? Não, é, a gente fez porque a gente sabia que precisava para fazer as ruas, melhorias, né, Beto? Tem, tinha cento e poucas ruas, né, agora vai diminuir um pouco, ainda tem bastante rua aí para calçar, a gente sabe disso, não dá para fazer tudo, né? Havia uma previsão de 60 ruas, e agora, de acordo com a última entrevista que eu fiz aqui com o presidente da Câmara, Tiago Minato, deve estar caindo para menos de 40 ruas... Acho que é 30 e poucas, né? 35 ruas, né? É. Por que isso? Pois é, né, Beto? A gente já questionou e disse que é o valor para fazer mais, aquela história... Na realidade, com aquele tanto ali, aí foi mais ruas, sabe? Mas não deu o objetivo que ele esperava. Tem drenagem, tem tudo, a gente sabe que é caro as coisas, né? Mas, infelizmente, alguém vai ficar sem a rua calçada, porque, infelizmente, agora diminuiu, agora é complicado. Mas, vamos tocando o barco, acho que fizemos a nossa parte, como vereador, fizemos a nossa parte. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas para ser terminadas, algumas ruas, né, Beto? Tipo, o... Como é que se diz? O meio fio? O meio fio e depois a calçada, né? A calçada. Alguns lugares ali a gente sabe que está para fazer ainda, não sei o que houve, vou questionar também, mas foram feitas algumas ruas que precisavam também, né, Beto? Então, na verdade, vai ficar algumas ruas e amanhã, depois, os próximos prefeitos vão fazer mais uma parte. Eu sei que vai ter aí uma despesa nos próximos anos, mas, infelizmente, é complicado. Mas, nós não poderíamos deixar de aprovar, né, Beto? Porque é difícil, quando tu vai na Casa do Cidadão, pois é, vocês não aprovaram, é difícil, né, então, fizemos a nossa parte. Ou se erremos, ou não erremos, botemos na mão de Deus e fizemos, né, nós, vereadores, fizemos o melhor possível para que a coisa acontecesse, né, Beto? Até porque, se havia uma proposta, foi analisada, a Câmara de Vereadores aprovou e a verba veio, tudo bem, veio a verba, fez toda a avaliação, é pagável a dívida, é, agora o que resta é fiscalizar e o prefeito aplicar aquilo que deve ser aplicado para ficar tudo bem, né? É, acredito que essas coisas foram feitas, estão sendo feitas, e não sei se o ano que vem tem mais ruas, né, dentro daquele projeto, porque aí já mandou, foi feito pedido de informação de algumas ruas, aí colocou, mas eu acredito que deve ter mais algumas ruas ainda para ser feitas, né, Beto? São 32 ruas, né, 33, vamos ver, né, a gente vai ver quantas que tem, no final do ano, a gente vai ver o relatório para ver quantas ruas ainda que falta fazer, ou se já foi feito tudo, né, Beto? Muito bem, Calito, mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos para a área da saúde, porque tem uma das pessoas que chegou aqui, já telefona as pessoas ligando, e vai no problema de saúde aqui, um problema ali, isso acontece no país todo, mas como legislador, está dentro de uma cidade, a cidade se chama Morro da Fumaça, tem e trabalha muito essa questão da saúde, conversa com pessoas, discute, procura secretário, enfim, como é que está hoje a situação da saúde de Morro da Fumaça? É, Beto, hoje eu tive acesso, fui lá no Observatório Social desse mês, né, Beto? A gente tinha pegado, no mês passado também fui ali, peguei os dados, né, eu me espantei, né, Beto? Nada contra os funcionários, aliás, parabéns para todos os funcionários, até o próprio secretário de saúde, a gente não temos criticando, né, Beto? Mas, eu acredito que falta investimento, acredito sim, porque hoje tem 4.480 pessoas esperando na fila para algum procedimento, né, Beto? Então, eu me espantei, no mês passado tinha 3.523, e esse mês, né, dados fornecidos pelo Observatório, furar e pegar documento, não adianta dizer bobagem também, né, Beto? Claro que a gente sabe sempre defender todos, a gente, mas sempre cobrei da própria administração mais investimento, né, Beto? Fazendo aqui uma conta, do mês para cá, então aumentou a fila, né? É, a gente sabe que a saúde é complicada, né, Beto? É, porque todo dia tem gente, todo dia vem gente, todo dia vem gente, mas se não começar a investir um pouco mais, Beto... Mas é motivo de preocupação, né? Porque o aumento foi significativo, foi de quase mil pessoas a mais na fila, né? É, eu te digo para ti, senhor. 900 e alguma coisa? É, eu prometi que a partir do ano que vem não vou mais, porque, infelizmente, a gente às vezes fica triste ser taxado de um vereador que está sempre contra, sempre contra, mas aprovamos cento e poucos projetos, né, Beto? Muito pouco projeto a gente deixou de aprovar, muito pouco, olha, acho que é um ou dois, ou três, será eu, pouco. Então, sempre melhoria do povo fumacense, a gente sabe disso, mas quando eu peguei esses dados aqui, de franco, fiquei triste, cara. Porque temos quase cinco mil pessoas. Então, nada contra o secretário de saúde, sei que ele está fazendo um grande trabalho, não é fácil, sem condições, não tem como fazer saúde, né, Beto? A saúde é cara, a gente sabe disso. Os funcionários estão lá, todo mundo fazendo a sua parte, trabalhando, se dedicando, porque eu sempre valorizei o trabalho do funcionário público, né, Beto? Porque eles estão ali, não é fácil, todo dia atendendo as pessoas, às vezes a pessoa vai ali, já saiu, não saiu, saiu todos os dias, ou em semanas, semanas atrás, né, Beto? É difícil, né, hoje nós temos 500 pessoas esperando o ultrassom, simples. Então, dentro desse contexto dos 4.400, né, Beto? Então, o ultrassom que a gente tem lá no Poço Central, que foi adquirido com esse prefeito Agnaldo Macari, infelizmente, está lá paradinho. Não está funcionando? Não, ele não está funcionando, porque o profissional que estava lá saiu. Então, quer dizer que eu acho que eles, o que é que eles viram? É melhor a gente fazer pelo consórcio, que sai mais barato, porque tem que ter o profissional, aquela história é tudo. Mas eu acho que tem muita gente esperando. Então, é claro que quem está doente precisa para hoje, amanhã. Sei que não dá para atender todo mundo, a gente sabe disso, não adianta a gente fazer demagogia, né, Beto? Eu acho que... Mas eu me espantei. Então, nós temos muita gente. Será que... Não sei se ainda até no final do ano. Eu disse lá, eu fiz na sessão da Câmara, quem acompanha, né, não por... Eu não gosto de arrumar a imisade, porque as pessoas às vezes vêem o outro lado, porque a gente é de um partido, fica criticando o administrador. Não, não é isso, Beto. Esquece, porque eu nunca precisei de fazer politicagem para me eleger. Para mim, está lá o cidadão que me conhece, que está assistindo agora, quem sabe do meu trabalho, vê que eu não faço isso, não faço politicagem. Eu faço o meu trabalho. Agora, eu também não posso aceitar um troço desse. Muita gente esperando. Você que está em casa, que realmente sabe o que eu estou falando, que está lá esperando, é difícil. Então, mais uma vez, a gente não culpa o secretário nem os funcionários. Falta de investimento. A gente fez um projeto de lei ali, né, todos os vereadores, para o ano que vem, uma emenda da lei para que coloque um milhão a mais na saúde. Então, você vê que nós não estamos fazendo politicagem. Fizemos essa parte. Eu acho que, não sei se o prefeito sancionou ou não, mas a gente fez, está tramitando ali, mas vai cair na mão dele. Espero que ele olhe, porque veio por isso aqui. Infelizmente, tem alguém descontente. Eu não acredito que as pessoas que ficam aí esperando dois, três meses, ultrassom, que é uma coisa simples, mas às vezes a pessoa não tem condições de pagar. Você fica feliz, né? É verdade. Então, a verdade tem que ser dita. Então, não temos aqui fazendo politicagem, não. Fui lá, peguei os dados e realmente me espantei. É só aqui, Carita, ver só, para você que está em casa aí do outro lado. Rádio, pode... Isso, pode botar essa câmera aqui. Vê só. O problema da saúde, ele é muito complexo. É nacional, né? A gente sabe disso. É. Eu digo isso também porque eu convivo... Fui do Conselho Municipal da Saúde por dois mandatos, como presidente, e conheci um pouquinho por dentro dos bastidores de tudo isso. Hoje, pertenço também ao Conselho Local de Saúde do meu bairro, participo ativamente e convivo com essa situação. É complexo, é difícil, porque são vários fatores que levam a pessoa a ficar doente. Inclusive, por exemplo, a autoestima baixa leva as pessoas a ficar doentes, a procurar a unidade de saúde. Então, a depressão, enfim. Mas é importante, é importante que os legisladores, a Câmara de Vereadores, principalmente o executivo, a Secretaria da Saúde, observar isso. Não dá simplesmente para ir só nota, só nota, só nota. Tem que observar, fazer um planejamento para ver o que está acontecendo. Por exemplo, o município de Sangão. O município de Sangão, de acordo com uma pesquisa, através da Secretaria da Saúde, percebeu que o grande problema da comunidade de Sangão é justamente a depressão e o estresse no limite. Então, a Secretaria da Saúde e o Governo Municipal estão trabalhando em ações em cima desse tipo de problema. Aqui, Morro da Fumaça, certamente não é diferente. Se fizer uma pesquisa, vai descobrir que a maioria dos problemas é a depressão, é o estresse exagerado, é a autoestima baixa e isso gera aumento na Secretaria da Saúde. Pois bem, o que fazer com isso? Ora, muitas vezes trabalhos na área de lazer, do esporte, da cultura, que não se vê investimentos. Não sei se lá há um Sangão, mas aqui não há, muito pouco. Talvez no esporte, mas muito limitado. É preciso, e não é só desse governo, são de governos anteriores também que não investiram nessa área. É preciso ter essa preocupação. É preciso fazer essa avaliação, ver o que está acontecendo e tomar ações. Às vezes não é nem financeira. Ou com custo muito baixo. Saúde, educação, cultura... Cultura, esporte, lazer, não é tão caro assim. E resolve um problema danado, hein? Tira muita gente aí do estresse, dos postos de saúde, porque se... Calita, nós vamos aqui conversar no bairro Naspolini com a maioria das pessoas que estão ali, a maioria estão indo diretamente na unidade de saúde. É verdade. E não se encontra nada nelas. Está aqui o problema. Então é importante que as secretarias da saúde e Morro da Fumaça estão com essa dificuldade, não estão observando isso, talvez até pela rotina mesmo, pelo trabalho excessivo dos próprios funcionários. É fácil. Talvez seja isso. Mas é importante observar isso e começar a montar ações, discutir com o bairro, com os bairros, e o líder maior que é o prefeito municipal, o Noi, ninguém questiona aqui a seriedade dele, a honestidade, porque é até obrigação, né, prefeito? É obrigação nossa ser honesto, ser sincero, ser correto. Isso não é nem uma grande coisa. Seu dever é meu dever, e principalmente quem é líder de um município, visitar mais os bairros, conversar com as pessoas, discutir, coisa que a gente não vê o senhor fazendo. Ah, mas é seu perfil ser assim? Tudo bem, é seu perfil, mas digo uma coisa para você, vai ajudar muito, porque as pessoas querem conversar com as suas lideranças, e o prefeito, independente de sigla partidária, ele é uma liderança municipal e a população quer conversar com ele. Então fica aí uma dica, faz se quer, se não quer também não precisa. Não, Beto, é preciso fazer essas observações, né? É, a gente sabe disso, né, Beto, precisa ter uma estratégia emergencial, né, Beto? Eu acredito com tudo esse pessoal aí, claro que tem algumas coisas que são atribuição do Estado, mas a maioria, a maior parte é do município, né, Beto? Também a gente tem que saber que quando é cirurgia, às vezes essas coisas, precisa da questão do Estado. Mas a maior parte são exames, essas coisas, a gente sabe que é difícil, então, mas tem que dar uma olhada com carinho isso aí, para que realmente a nossa população seja atendida de uma maneira ou outra, né, Beto? Porque quando as pessoas vão lá, pessoas de idade, às vezes saem de casa, vão lá uma vez, duas, três, quatro, eu acredito que até o próprio funcionário fica triste, né, porque às vezes as coisas não saem do papel, tu tá entendendo? Não por culpa deles, né, Beto? Então, eu deixo bem claro que eu sempre valorizei o trabalho de todos, ainda mais a questão da saúde, que eles, todos os dias, eles estão ali atendendo a população, eles são ali, eles são os para-choque, estão ali na frente, atendendo todos os dias, né? Então, vai o meu abraço, parabéns a todos, eu acho que, mas precisa ser, precisa fazer uma revalidação, um troço, uma questão de emergencial, de ver, estudar de que forma dá para fazer, né, Beto? Não, e fica aqui a dica, por exemplo, que está chegando o Natal, você vai ver a diminuição nas filas das unidades de saúde, sabe por quê? Porque o povo vai, como é época natalina, a comunidade, as pessoas vão ficando mais felizes, vão entrando em clima de festas, e aí esquece um pouco os problemas e as doenças, vão embora, porque a doença, a maioria dela, muitas vezes está na mente, não a maioria, muitas vezes está na cabeça, na complicação mesmo do dia a dia, o estresse, e hoje o país, que a economia não está muito boa, as pessoas perdendo o poder aquisitivo financeiro, as lojas do comércio parado, a gente não vê muito movimento, e as pessoas, claro, vão se deprimindo, vão e esperam uma coisa, de repente acontece outra, então tudo isso. Agora está chegando o Natal, você vai ver, e também é importante, a Câmara de Vereadores observar isso, as filas nas unidades de saúde vão diminuir, por quê? Porque as pessoas vão ficando menos doentes, porque na verdade o problema dela é justamente psicológico, e aí por que não observar isso e tomar ações para o próximo, fica a dica para o próximo ano e tomar ações nesse sentido. É porque a questão, as pessoas quando, mas não é fácil, a pessoa quando está doente é difícil. Então, queira ou não queira, por mais a doença pequena que seja, mas deixa já a pessoa, a família toda transformada. Então, é questão de trabalhar e ver de que forma dá para melhorar, não é Beto? É isso que a gente, claro que a gente, cada dia vai melhorar mais, não é Beto? Ninguém vai fazer tudo, ninguém é o salvador da pátria, o único salvador da pátria que teve foi Jesus. E o resto vão fazendo, vão fazendo o seu trabalho no dia a dia, vão ver como é que dá para melhorar mais, não é Beto? A questão do trabalho, dos investimentos na área da saúde, ali sim que precisa urgentemente ser feito. Porque senão vai acabar o final do ano que vem com muita gente esperando. Aí, o próximo gestor, quem for, que seja, vai pegar um abacaxi já no começo. Ele vai ter que largar tudo e focar na saúde, porque senão, aí nem uma coisa e nem outra. Nenhuma coisa e outra. Rala, tem alguém aí? Vamos lá? Anderson José Abel, muito obrigado pela companhia. Neuza Martinho, muito obrigado. Moisés Vieira, muito obrigado. Grande Moisés. Vado Marcolino, vereador Vado. Serão essas pessoas. Falando nisso, Moisés aí, tá de bem com a bola, né Moisés? Parabéns aí pelo bom futebol que vem desenvolvendo, ano 2020 certamente vai trazer muito mais alegria para a nossa região sul e principalmente para a morro da fumaça, porque o Moisés é fumacense de carteirinha, né? Claro, nascido aqui originalmente fumacense. Grande jogador de futebol aqui do Estado de Santa Catarina. Parabéns, Vado, né? O grande vereador, a todos os vereadores, né? Porque a gente sempre valoriza, eu sempre valorizei todos os colegas vereadores, porque todo mundo sofre, todo mundo, todo dia, as pessoas procurando, né? Não só eu, mas como todos os vereadores, todos fazem um grande trabalho, né? Eu nunca critiquei o companheiro, acho que temos ali, na verdade, nós é que temos que se defender às vezes, né, Beto? Então, parabéns a todos os vereadores que fazem um grande trabalho. E é assim, é no dia a dia, todo dia, é conversando com a população, como você disse, né? O vereador, ele tem que estar na base, no dia a dia, sandália, né? Bermuda, e que tem que cair no trecho, tem que cair no chão batido, conversar com o povo, porque quem fica distante do povo, depois, a hora que chegar, aí o povo também, ele olha muito isso aí, né, Beto? E com certeza, eles têm razão, né? É, na terça-feira teve votação sobre aprovação da conta do vereador, do prefeito, não é referente a 2017, não é a 2018. Gente, olha, por exemplo, foi votado, não foi a conta 2018 ou 2019, foi 2017, foi o primeiro ano, né? Isso. O primeiro ano, e tinha, veio aprovada pelo... Parecer, né? O parecer, veio o parecer favorável do Tribunal de Contas de Estado de Santa Catarina. E com restrição, né? Com algumas restrições, e a Câmara de Vereadores, ela debateu, e por voto secreto, a maioria votou aprovando a conta, né? Calita, houve, assim, uma... diversas discussões, mas a Câmara aprovou, né? É, deu 6 a 2 e um voto nulo, né, Beto? Um voto nulo, 6 a 2 e um voto nulo. Isso, isso, mas... Tá bom, vamos tocando o barco, eu acho que cada um fazendo a sua parte, no final vai dar tudo certo e vai dar grande. Pois bem, já que o Calita não quer falar muito nesse assunto, vamos pra frente, Calita. Aquilo que eu não perguntei, tu gostaria de falar? Fica à vontade, estamos no final do nosso programa. Não, Beto, eu também fiz uma moção de aplausos para o Hospital São José, 83 anos de trabalho, que muitos fumacenses, desses 83 anos, muitos fumacenses foram atendidos lá no Hospital São José, né, Beto? Quero combinar com o presidente Tiago Minato, que depende dele, e pra gente fazer, trazer esse pessoal aí do Hospital São José, que realmente merece nossos aplausos, porque... Muita gente não gosta, né, Beto? Mas é a forma de valorizar, de valorizar o trabalho. Aquela menina lá da Minha Florita também que ganhou, ela ficou feliz da vida, né, Beto? Um concurso lá, as professoras disputou, a menina disputou com vários municípios do Estado inteiro, em municípios grandes, né, Beto? E a menina, até me esqueci o nome dela, mas a gente foi entregue a moção de aplausos, o vereador Vado, que fez, né, porque lá da localidade da Minha Florita, lá, então ela ficou feliz, ela disse, eu nunca imaginei que vinha na Câmara receber moção de aplausos. Tanto veio como é importante, né, valorizar o trabalho deles, das professoras, da diretora, acho que é isso aí, que é valorizando o trabalho de todos, né, Beto? E essa menina está de parabéns, né, a sua família, mãe, pai, que estava ali naquele momento, né, Beto? Então, aquilo ali é uma coisa que ela vai levar para o resto da vida. Então, a gente fica feliz. E outro agora, a gente fez no mesmo dia, a moção de aplausos do nosso hospital. 45 anos, 43, 44, 46 anos. Do nosso hospital também, né, desde o doutor Laércio, quando ele construiu o hospital, né, e a todas as pessoas que passaram, deram a sua contribuição, né, todos os diretores, todas as pessoas, até chegar a esse momento, né, as pessoas voluntárias que trabalham aí, que estão na diretoria, que estavam antigamente também, né, Beto? Que estavam lá junto, né, ao doutor Laércio, que começou tudo esse trabalho, né, a gente fica feliz com isso. Então, a gente tem que valorizar as pessoas, sempre digo, né, sempre coloco, as pessoas que passaram também e aquelas que estão hoje, né, Beto? Então, a gente quer tentar fazer as duas homenagens junto, né, claro que depende do presidente, mas tenho certeza que ele vai autorizar, sempre autorizou a gente fazer, entregar ali também, para que a gente entregue essa moção de aplausos para os dois hospitais. Eu não podia esquecer do nosso aqui, porque, dando o negocinho, primeiro que a gente vai ali, depois é que é transportado para Criciúma, né, que é um polo maior, mais aparelhagem, mais tudo, mas nós temos aí, temos o nosso raio-x 100%, né, Beto? Que a gente agora pode dizer que a gente sofreu bastante. Até que fim vem, né, pelo amor de Deus. Eu estou com o meu ombro tudo calejado, né, porque, às vezes, as pessoas não entendem, demorou, mas, graças a Deus, hoje... A população reclamava com razão, né, Beto? Com razão, eu sei. Promete que vem, não vem, promete que não vem, promete... E depois, aí o Zé Luiz, sempre, doutor, né, sempre colocava, mas o raio-x é... Mas, doutor, eles dizem que é tudo preto, parece tudo preto, e ficou, mas hoje está ali, se tu tivesse no dia da inauguração lá, mas é um... Aquilo é um... Olha... Muito bom, claro. Olha, mais 100 anos. É, verdade. Mais 100 anos. Então, parabéns, né? Uma estrutura muito boa, né? Parabéns, né, as pessoas que conseguiram aquele outro raio-x lá, de 40 e poucos anos, Mas esse... É, aquele outro que batia a foto e ficava tudo... Nem branco, não ficava tudo preto, né? Por isso que eu digo, agora, o pessoal agora, em nome do Canjo, né, que é o presidente ali, faz um grande trabalho, por isso temos que valorizar o doutor Luiz, que é o diretor clínico, e é toda a sua, em nome do Canjo, toda a diretoria ali, que também trabalha voluntário, né, Beto? Aliás, a Câmara tem que dar prêmio para essa gente, né? Não. Concordo contigo. A Câmara do Vereador tem que emitir um prêmio para esse pessoal aí, uma moção, um certificado, um aplauso, sei lá. Isso é por isso que eu fiz, para que a gente entregue junto com toda a diretoria, não é só o doutor Luiz, mas sim todo o pessoal que faz parte do corpo ali, junto com o Canjo, que trabalha voluntário, estão todos, né, toda a vida ali ajudando, prestando o seu serviço voluntário, isso que é importante, né, Beto? Então a gente vai estar ali, se Deus quiser, para entregar, para valorizar também o trabalho deles nesse momento, né, Beto? Bacana. Pois bem, acabamos de conversar com o vereador Calita, do MDB de Morro da Fumaça. Só quero lembrar que estou sempre também convidando os diversos vereadores, o prefeito municipal, quero dizer para o prefeito que nós somos do bem, que a TVI Sul é do bem, não é do mal, que... As portas estão abertas, né, Beto? As portas estão abertas. Verdade. Sei que anunciem outras emissoras fora do município, e às vezes perde a grande oportunidade de ser um canal, aqui da cidade, que tem audiência, e que as pessoas estão assistindo, ouvindo, o prefeito municipal está perdendo a grande oportunidade de vir falar dos seus projetos, aqui, daquilo que é feito em Morro da Fumaça, para a sua gente. Porque quem está lá fora não vai ouvir. Tampouco, a cada um está cuidando dos seus municípios, e pouca gente daqui ouve outras rádio aí por fora. Não, é insignificante. Todo mundo ouve a rádio comunitária do município, lê o jornal, vê o site da cidade, vê a TVI Sul da cidade, a população, ela está focada aqui. Então, prefeito, também, se quiser, as portas estão abertas, venha para cá, tem aí uma assessoria. Tudo. Que eu já entrei em contato diversas vezes, sempre há uma desculpa, sempre há uma desculpa que não pode vir, por esse e aquele motivo. Então, mas fica aqui aberto sem nenhum problema, não tenho nenhum problema com o senhor, nem com o seu vice, nem com a sua equipe, nem com os vereadores, não tenho problema com ninguém. O único problema que eu tenho é comigo e eu me resolvo. Então, só isso. Então, com ninguém tenho problema nessa cidade. Pelo contrário, eu tenho grande amor por todos aí, e o prefeito municipal, como os vereadores, precisam ser respeitados, porque foram eleitos pelo voto direto do povo, talvez não com o seu voto, talvez não com o meu, mas foram eleitos, os vereadores foram eleitos com diversas pessoas que deram esse aval. O prefeito foi eleito também, porque foi, é prefeito porque foi eleito, diretamente, democraticamente, legitimamente, merece o nosso respeito. mas também é importante que o poder público, tanto a Câmara do Vereador, como vem sempre, e o executivo, venha até a TVR Sul e outros jornais locais para falar sobre suas ações. Porque, na verdade, Beto, claro que a gente tem falhas, tem, a gente é ser humano, a gente é ser humano, pode falhar, pode, isso aí, mas, na verdade, tu tens que estar aqui, porque o povo, o nosso povo de Monco da Fumaça, ele vai estar aqui, tanto aqui, na tua TVR Sul, lá no programa, lá na Rádio Comunitária, tu está aí, eles escutam, então, nós não podemos fugir do povo. Nós temos que estar antenado, porque amanhã, depois, a hora que você, eu, ou outros colegas vereadores, o próprio prefeito, que procurar nas casas, aí o povo vai dizer o quê? Pois é, viesse agora? Então, a gente já tem mais experiência, a gente já sabe como é que funciona, Beto. E o povo, às vezes, ele está certo, que às vezes, acontece comigo também. O povo mesmo estando errado, tem razão. Tem razão, razão, porque às vezes acontece com a gente, a gente abandona, não vai na casa do outro, não vai na casa do outro, a gente tenta fazer o máximo, a gente tenta ir, mas a gente tem que estar em contato, por isso que eu digo, é lá na farmácia, é lá no mercado, em qualquer local, na rua, tu tem que estar acenando, tu tem que estar conversando com a população. Não adianta se fechar, às vezes, num carro, e passa para frente, passa para trás, e o povo não vê. Então é difícil. Vereadores e prefeitos não são donos da cidade, são funcionários do povo, e tem que ter responsabilidade, tem que estar junto ao povo, explicando as suas ações. Nada de ficar queimadinho, não tem esse negócio, o homem público não pode ficar, se dá o luxo de ficar queimadinho, porque alguém falou que o governo dele não está bom, ou que é bom demais, ele ficava idoso. É, porque assim, não é, Beto? Ele ficava idoso, tem que botar os pezinhos no chão, e estar junto à população, fala isso, está tudo certo, faz o que tem que ser feito, e dá para a bola. Ó, Beto, porque a gente colocando, tem 57 anos de município, não é, Beto? Cada prefeito fez a sua história. Cada um faz a sua parte. Não, é isso que eu sempre coloco, cada um, desde quando o Jorge Silva, desde o intendente, que foi o Leandro Bife, depois foi o primeiro prefeito, foi o Jorge Silva eleito, depois foi o seu auxílio Fraçom, então todo mundo fez a sua parte, a sua história no município. O prefeito agora está fazendo a sua história, também. Viram outros que vão. Viram outros que vão fazer, a tendência é um fazer um pouco, o outro fazer um pouco melhor, o outro vai indo. É assim, eu acho que a vida do homem público é assim, Beto, você vai conseguir tudo, não tem como fazer tudo, é difícil, a gente sabe que o recurso é um só. Então, a gente valoriza aqueles também que deram, e esse aqui vai fazer o trabalho dele, está fazendo o papel dele, está construindo, está fazendo, a gente voltando, a gente autorizou 10 milhões, conta que o município nunca pegou, pode estar bem hoje, que pode pegar, tudo bem, foi uma sequência... Microfone mais perto. Foi uma sequência de melhoria, não é, Beto? E chegou agora, deu para pegar, porque os outros eram 500, um milhão, acho que o máximo pegado, sei lá. Então, pouco. Agora, aqui deu realmente uma alavancada, por isso que tem obras, por isso que tem algumas obras na rua, essas coisas, porque também a gente autorizou, mas está fazendo a sua parte também, nada contra, eu acho que é importante, não é porque eu sou do partido, estou querendo degreir, mas ninguém nunca fez isso, e graças a Deus não preciso fazer isso, mas que ele também está fazendo a parte dele, também a gente tem que enxergar também, não é, Beto? Calita, vamos lá? Marzo Automóveis, um grande abraço, muito obrigado. Gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, como diz o Eduardo Bertão. Quem? Kleber Soares Pereira, muito obrigado. O Vado falou do grande calito. Grande calito, o colega do partido. É, o Vado, é, não, mas a gente sempre se dá bem, eu me dou bem com todo mundo, Roberto, todos os vereadores. Se tu não te der bem com o vereador do teu partido, vai se dar bem com o velho, né? Não, não, mas eu me dou com o independente de partido, com todo mundo, porque eu não penso em maldade, Roberto. Eu fui criado num sistema que eu sempre tentei, sempre ter amigos ao meu redor, e as pessoas, e hoje também a gente tem aí na Câmara de Vereador, os nove vereadores sempre fazendo o seu trabalho. Então, de uma forma ou de outra. A Câmara, esse mandato começou lá com diversos problemas, vereadores novos, mas melhorou muito, tem boa sintonia, aprovou grandes projetos importantes. Meu Deus do céu, rapaz. Então, hoje, uma coisa se diz, o prefeito municipal não pode dizer que a Câmara não aprovou, aprovou grandes projetos importantes, talvez recorde na história, em termos de valor financeiro. Então, o prefeito municipal tem claro, tem muito a agradecer a Câmara de Vereadores também. Fizemos a nossa história, né? Fizemos a nossa história. Amanhã outros vão entrar e vão fazer também a parte deles. Eu acho que é isso aí. E o prefeito deve ficar feliz com a fiscalização da Câmara, fiscalização do povo fumacense, em relação ao trabalho, porque ajuda. Ajuda a gente a não errar, quando tem pessoas cuidando da gente, claro, não cuidando da vida, mas quando o dinheiro é público, não cuidando da vida particular. Ninguém teria que ficar cuidando da vida do prefeito, a minha vida, a vida do Calita, de quem que é. Mas, quando nos tornamos pessoas públicas e mexemos com o dinheiro do povo, é importante que o povo tome conta dos seus funcionários, que é justamente o executivo, o legislativo e demais funcionários da cidade. Calita, muito obrigado por ter vindo. Porque, para te ver, né, Beto, eu, quando me elegi a primeira vez, eu tenho a lavação, trabalho no carro, e continuo até hoje. Então, eu te digo para ti, eu não fiquei rico. Eu acho que fiquei, estou continuando a trabalhar, quem passa ali vê, eu estou trabalhando, lavando o carro, fazendo o meu serviço, nunca abandonei, Beto, porque amanhã depois eu saio da Câmara, vou trabalhar novamente, até quando eu posso. Então, tu vê que a gente não fez riqueza, não fez nada. Isso que é importante. Fizemos o nosso trabalho e estamos aí lutando no dia a dia, matando o leão por dia. Mas estamos ali junto e atendendo, às vezes, a população que procura a gente com muito carinho. Porque as pessoas que vão lá em casa, a gente sempre tenta tratar com o maior carinho, que às vezes as pessoas querem uma palavra, uma palavra de conforto, ver o que dá para fazer, o que dá para ajudar, vamos lá, vem aqui. É isso o dia a dia, não só eu, vereador, mas com todos os colegas vereadores. Então, faz a sua parte também para que o município melhore cada vez mais, não é, Beto? É isso aí, faço os votos que continuem cumprindo com a tua obrigação, Calita. Gente, um grande abraço, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Obrigado.